Bom, depois desse jogo teve Felipe Melo indo para as redes sociais para animar a festa. Vamos rodar aí o post dele. Vamos rodar aí o post dele. Esse juiz tem que ser preso, porque é isso que fazem comigo. Quando eu sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo. Comentarista, de arbitragem, ninguém vai falar nada. Eu quero escutar o que vocês têm para falar. Porque é raio humano, tudo bem, mas e o VAR? Onde é que está o VAR? Já é difícil pra caramba ganhar do Grêmio fora de casa. Aí tem um pênalti claríssimo e o VAR faz que nada aconteceu. É um roubo. Isso é uma covardia. Covardia. Aí querem fazer o que for comigo que façam. Eu não vou deixar de falar a verdade, não. Covardia. O Fluminense foi assaltado. Não vem fazer gracinha, não, tá? Tô logo avisando. É, porque o Felipe pode ser multado. Liberdade de expressão. Beleza? Tô dentro da minha casa aqui, ó. Ó, liberdade de expressão. Valeu? Covardia, rapaz. Maravilhoso. Não quer gracinha. Vamos direto para o sem gracinha. Já está. Já está. Aqui, ó. Pra vocês, aqui, ó. Os citados foram vocês. Paulo César Oliveira. É, só registrar que o Gabigol foi usar essa mesma expressão pra um jogo de Libertadores e a Comebol pediu que ele apresente provas do roubo, né? Porque essa expressão que é popular no... Só quero lembrar um pouco. Ela corre atrás de racista, né? O Gabigol tá errado. Mas ela só não corre atrás de racista. Tem que lembrar também o Felipe Melo que a CBF é chefe do técnico dele agora também, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Tem essa situação. Bom, PC Oliveira. Ele tá reclamando do lance do Nino. Não é isso? É isso. Pênalti não marcado. Finalzinho do jogo. Praticamente o último lance ali do jogo. Em relação às declarações, acho que vale a gente lembrar aqui que a CBF tem, de certa forma, também se posicionado. Foi o que aconteceu com o Luiz Felipe Escolar e técnico do Atlético Mineiro. E também com o João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, que falou sobre o sistema. O João Martins que, inclusive, foi julgado na segunda-feira passada e acabou sendo punido com, se eu não me engano, três jogos de suspensão por uma ação movida pela CBF. É claro que tem todo o calor do jogo, o final do jogo, a declaração. Mas acho que quando você usa o termo roubado, quando você vai para esse tipo de termo, eu acho que é, sim, um fato grave que deve ser apurado. A gente respeita todo tipo de liberdade de expressão, logicamente. Mas quando você usa o roubado, pode ser que muitas vezes em julgamento falam assim, ah, mas é o termo do futebol, o termo utilizado no futebol. Mas eu acho que todos nós que trabalhamos, temos que ter essa responsabilidade, sim, porque isso forma opinião, isso gera clima de violência, os árbitros passam a correr risco por conta disso. Então, acho que tem que ter responsabilidade. A gente vai analisar o lance. É um lance que até dividiu a opinião na outra edição do Troca. Eu vou passar aqui o meu ponto de vista, respeitando todas as interpretações. Mas eu acho que o posicionamento em relação à arbitragem, eu acho que tem que ser de maneira respeitosa. Tem maneiras de se posicionar, através de uma reclamação formal na CBF. Então, acho que esse cuidado a gente deve ter sempre. Vamos para o lance, então. Vamos para o lance. Eu acho que a gente tinha separado também o gol anulado. Só ver com a nossa produção o que a gente vai rodar primeiro, se é o gol anulado, porque eu gostaria de fazer uma observação sobre o gol anulado. Vamos com o pênalti primeiro e na sequência o gol anulado. Na sequência, até pegando esse gancho do Felipe Melo. Então, a gente vai com o lance, com o pedido de pênalti do Fluminense. Praticamente, no finalzinho do jogo, ele tinha dado sete minutos de acréscimo e depois acabou concentrando mais três por conta da revisão. Tem essa disputa do Eli, que domina a bola. E na sequência, tem a ação do Nino, que toca na bola. Eu chamo a atenção que o jogador do Grêmio, em nenhum momento, ele toca a bola. Ele está ali disputando com o Nino e pisa com a sola da chuteira. Olha só, bem ali no calcanhar do Nino, pegando um pouco ali do tendão de Aquiles. Mais uma vez, eu cito a regra, que a regra não fala em intenção. Claro que ele está buscando a bola, não tem intenção de pisar, mas a regra fala de imprudência. E, para mim, ele é imprudente ao disputar essa bola, ao dar esse pisão. Teve muito debate em relação à punição do Marcelo. E quando eu acabei posicionando que existe orientação para quando tem uma entrada que causa comoção, porque teve uma certa ação do Marcelo, mesmo não tendo nenhum tipo de intenção, mas ao fazer aquele giro e ao levar a perna e ter pisado com a força excessiva, ele foi expulso e tem orientação para a arbitragem analisar, quando há casa, principalmente com lesão grave. Tanto é que teve todo um movimento no sentido de anular a expulsão. Além de não ter conseguido anular, ainda ele foi punido e está fora das quartas de final. Então, tem muita relação em relação a esse jogo, porque o jogador do Grêmio realmente não tem a intenção. A punição do Marcelo me confundiu completamente. É isso, é que assim... A expulsão, eu entendi a sua observação. Achei um lance super desafiador para interpretar, né? Muito, muito. Porque o Marcelo realmente não tem nenhuma intenção, absolutamente nenhuma. Na hora isso fica bem claro. Mas ele causa um plano gravíssimo. Então, aquilo ali... Foi numa segunda-feira... Não, não foi numa segunda-feira que a gente debateu aquilo, porque foi lance de libertadores, foi no meio da semana. Foi no meio de semana. E eu me lembro que era um debate difícil de conduzir, porque... E foi um debate muito difícil, porque, inclusive, esse debate começou na Comembol depois daquele cartão anulado do Dedé, quando ele tem um choque com o goleiro do Boca Juniors. Agora, os dois jogos... Naquela ocasião, o cartão dele foi anulado, mas não teve unanimidade quando aquele cartão foi anulado. E, a partir daquele momento, veio uma orientação no sentido que o árbitro deve analisar. Quando é uma entrada grave, com risco à integridade do jogador, pausando comoção, o VAR deve sugerir a expulsão do Marcelo. Todos nós concordamos que não teve a intenção, mas a gente só traz aqui a maneira como o árbitro é... O árbitro é orientado a agir. Agora, o tribunal, depois de dar dois jogos a mais de suspensão... Aí é absurdo. Um lance em que claramente não existe intenção ali... Isso, para mim, até agora eu não consegui entender. Eu costumo brincar com vocês sobre o meu caderninho, que eu vou anotando as coisas que vocês ensinam... As orientações... Depois eu tenho que rabiscar algumas. Vai mudando sempre. Como é que está a história do pisão? O pisão permanece a recomendação de rigor com o pisão. Porque há um tempo atrás não era assim, né? É. Pisava no amiguinho meio sem querer, segue o jogo. De uns tempos para cá, a FIFA mandou abolir o pisão. Pisou é falta. Ainda estamos nessa página. Orientando muito no sentido, principalmente quando... Essa forma de entrar com a sola da chuteira leva a risco para o adversário. Leva a risco de lesionar o adversário. Eu acho até que nem é esse caso aqui. E esse eu vejo muito mais, por um lado, da imprudência, né? Mesmo sem intenção, ele tem a questão da falta de precaução, a falta de cuidado ao disputar a bola. Então, no meu entendimento, foi pênalti, que deveria ter sido marcado. E dentro do critério que tem sido adotado no Campeonato Brasileiro, do VAR, buscar a melhor decisão. Isso a gente tem debatido bastante, né? Ah, mas é erro claro, não é erro claro. Os árbitros estão orientados a buscar a melhor decisão. O árbitro bem posicionado, poderia ter visto o lance, não. Sim, olha só, ele está bem posicionado, ele está próximo ali, tem um bom ângulo de visão. Mas, normalmente, no campo de jogo, o árbitro tem a tendência de acompanhar a bola. Quando ele vê o toque do Nino, e olha só, ele está próximo, faz o gesto e vai acompanhar a bola. E o pisão é depois que o Nino tocou a bola. Então, muitas vezes, no campo de jogo, se passa batido, mas o VAR tem acesso às imagens. Ele pode não ter visto o pisão, o momento exato do pisão. Provavelmente, não deve ter observado. Vamos aguardar o áudio do VAR, até para saber qual vai ser o que ele fala no momento da interpretação dele. Mas o VAR, com acesso à imagem, mesmo o jogador não tendo a intenção, mas, para mim, ele foi imprudente e, ao disputar a bola sem precaução, pisando no Nino, para mim, pênalti, que deveria ter sido marcado. E, dentro do critério que tem sido adotado no Campeonato Brasileiro, um lance, sim, para a atuação do VAR. Você entrou aqui para falar, no jogo do Flamengo, sobre um pênalti que tem muito menos intensidade do que esse. Realmente. E considerou pênalti também. Também com a imprudência, sem querer, com a imprudência. E, no gol anulado, teve vaia para a linha. Primeiro, teve o gol do Keno, que foi muito bem anulado, a distância era muito grande, mas quero chamar a atenção para o gol anulado do Grêmio, porque causou muita dúvida o posicionamento, quem ele escolheu para poder traçar a linha. Pois é, a linha foi vaiada. Se a gente puder parar aqui, com essa linha mais fina, ele usa a linha, ele utilizou como referência o pé do Martinelli. Mas o Samuel Xavier também, até na transmissão, a Renata, todo mundo falou, olha o Pedrinho, na nossa transmissão do Premiere, e também na TV aberta o Vilano comentando, olha, vai traçar a linha, lance para a computação gráfica, vai decidir no VAR. Ele utilizou o pé do Gabriel Martinelli. Tem vários jogadores do Fluminense posicionados aqui em linha, ele utilizou o pé do Martinelli, mas a linha está cortando ali parte do ombro do Samuel Xavier. Para mim, quero ver o ACBF divulgando depois esse áudio, mas da maneira como foi traçado aqui no pé do Martinelli, para mim acabou sobrando ali o ombro do Samuel Xavier, que para mim era o penúltimo defensor, portanto, a linha sendo traçada no Samuel Xavier, eu considero a posição, lógico que teria que continuar com o trabalho da traçagem da linha, mas a possibilidade da posição lá em cima ser uma posição legal era muito grande. Porque para mim, o penúltimo defensor, a penúltima parte da defesa do Fluminense não é o pé do Martinelli, sim o ombro do Samuel Xavier. E quando a CBF divulgar o áudio, as terças-feiras esse trabalho tem sido feito, normalmente até com a tela do VAR é mais fácil de perceber, mas quando ele começa a fazer a linha, que ele vai traçando a linha fininha, amarela, buscando o posicionamento, ele posiciona no pé do Martinelli, volta um pouquinho, traça novamente, mas para mim ele traça no pé, esquece do Samuel Xavier, para mim uma linha posicionada num local errado. Um abraço.